Olha aí pessoal, eu Moraes Moreira, eu Pepeu Gomes, nós temos o prazer de convidá-los para assistir a Leda Nagli conosco. Então, sábado, Jornal da Manchete, edição da tarde. A gente vai conversar com essas duas figuras sobre o novo disco que eles estão lançando. Vale conferir, com certeza. Até lá. É inacreditável, senhores espectadores, o sensacional Jack Flane será trancafiado dentro deste baú. Depois, uma serra cortará o baú em duas partes e elas serão atiradas a uma piscina cheia de... pirães. Jack promete sair, são e salvo. Não é incrível? Por este grande efeito, Jack ganhará uma pequena fortuna. Agora, existe um jeito bem mais prático de ganhar tanto dinheiro. Vida nova, Bradesco e capitalização. Um pouquinho por mês, seu dinheiro vai capitalizando e você concorre toda semana a esse dinheirão. O sorteio é pela cena e você participa de 25 condenações. Vida nova, Bradesco e capitalização. Sorte que ninguém tem. José Roberto Wright, que tal apitar os jogos da Copa? Olha, vai ser muito emocionante. E quem apita uma Copa? Já está garantido para a próxima? Não, não tem garantia nenhuma. E qual é a solução? Comprar um TV Mitsubishi. Você tem a visão de jogo que nenhum juiz tem e garantia até a Copa de 94. Só a Mitsubishi podia fazer uma promoção como essa. Agora, todo o TV Mitsubishi vem com garantia total até a Copa de 94. Não perca esta jogada. Corta! Excelente. Vamos para a próxima, para a próxima. Sem dúvida, minha vida é muito agitada. Mas eu vivo cercada de carinho. Até quando cuido de minha segurança e conforto. Por isso, eu uso o novo Sempre Livre, Seca e Suave, que tem uma cobertura que faz a gente se sentir muito mais seca. O fluxo passa rapidamente e não fica em contato com o corpo. E a tripla proteção continua. Sempre Livre, Seca e Suave, o absorvente da mulher ativa. Em Manchete desta semana, o drama de Mike Tyson. Crise de amor e sexo faz o campeão beijar a lona. Pânico, esta doença tem cura. Como a medicina trata a síndrome do pavor. Exclusivo, o escândalo erótico de Nádia Comanetti. Caso Adriana, a passarela da morte. Na overdose fatal, o último pesadelo. Viagem ao coração de Xuxa. Uma estrela luta para vencer a solidão. Aconteceu! Virou Manchete. Copa Rio. A bola que só rola na Rede Manchete. Neste sábado, América de Três Rios e Flamengo. Ao vivo. Sábado, seis e meia da tarde.